A Kaila falando do The Podres, né? The Podres, gente, é uma banda que começou em Coracy e é considerada a primeira banda de punk rock daqui, talvez do Pará, não sei. Então, assim, não dá para a gente pesquisar o rock, o punk rock dentro do Pará, que é imenso. Teria que viajar, teria que ter muita grana para ir para, assim, para Bragança, que eu sei que tem rock em Bragança, em outros lugares. E como eu estava falando para... Não, se for para a minha pergunta, não, nunca morei em Coracy, mas o rock lá é muito forte. Vocês sabem aquela concha acústica que tem ali na ola? Nossa, o rock, ele aproveita muito aquela concha acústica, né? Os espaços públicos, assim, onde a gente, né? Do rock pode chegar. Tudo que a gente puder, a gente utiliza como espaço de divulgação, né? As bandas, as composições para chegar. Às vezes tem empecilho. Olha, não pode tocar aqui. Aí, quando cede, o espaço tem lixo, tem que varrer. Então, gente, é tanto descaso com esse gênero, né? Que vocês não têm noção. Fora os preconceitos, né? Olha, tudo drogado, tudo doido, bando de leso. E o rock educa, né? O rock é uma filosofia que educa e constrói pessoas críticas, né? Ele constrói o pensamento crítico, na verdade, nas pessoas. Uma vez eu fui para Breves fazer uma palestra para o pessoal de pedagogia, falando justamente dessa questão da educação que o rock tem, né? Então, é legal que a gente ouviu relatos, assim, olha, eu cresci escutando rock e aprendi isso e isso. Então, o rock, assim, é uma eterna aprendizagem. Desde que ele não vá para um lado distorcido, né? Porque, por exemplo, tem o heavy metal que, digamos assim, os músicos do heavy metal são muito conscientes, passam mensagens legais. Mas tem grande parte do público que já leva para outro lugar, não sabe nem o que está ouvindo, né? Primeiro que tem muita coisa em inglês. Então, o cara, ele se liga mais no som, ele quer bater cabeça, mas ele não sabe que aquela banda ali defende tais filosofias, né? Tais ideias, e ele já vai para o outro lado que não tem nada a ver e acaba prejudicando o movimento, as ideias que as pessoas têm desse gênero musical. Olha, eu falo para caramba, viu, Paulo? Eu amo. Olha, eu falo para caramba, 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 eu fal